Dona de casa com alho assim, não quer guerra com ninguém, né? Tu lembra que ontem, no vídeo de ontem, inclusive, eu deixei, ó, os alhos, né, no molho, porque solta a casca com muita facilidade, tá? Se você não sabe dessa dica, já pega aí. Eu deixei de molho de ontem pra hoje, e aí, minha gente, é muito prático, tá? Muito prático mesmo. Aí, eu tirei todas as casquinhas. Depois, eu vou fazer a pastinha. Eu só não faço agora, porque eu gosto de colocar num potinho de vidro que eu tinha, né? Eu fiz o favor de quebrar na última vez que eu fui lavar ele, minha gente. Eu acho que conserva bem melhor, sabe? Num potinho de vidro com vedação hermética, então, não vou arriscar, não. Vou deixar assim, por enquanto, dentro da geladeira. E, conforme, né, eu for precisando, eu vou pegando e vou triturando, entendeu? Se já é pra usar na hora. Mas, a pastinha fica muito prática, a mulher muito prática. Então, eu quero fazer. A demora é só comprar o potinho mesmo, pra eu fazer isso, né? Mas, tá aqui, ó, tudo. Ai, minha gente, sério. A dona de casa pira, entendeu? Pira com isso aqui. É muita praticidade. Tu lembra que ontem eu comprei umas sementezinhas? Pois bem, miga, joguei por aqui. Não sei se vai dar certo, né? Mas, tô na confiança, tô na expectativa. E essa daqui, ó, foi manhinha, tá? Que colocou semente aqui e ela pegou. Minha gente, a gente ficou chocada, porque a terra, aparentemente, é muito ruim, muito feia, muito ruim, muito seca. Perto de fossa também. Então, a gente achava que não ia vingar. Mas, vingou e vingou bonita, viu? Olha pra isso, ó. Eu acho que amanhã jogou muita semente, porque, ó, deu bastante. E, minha gente, chocado quando essa planta cresceu rápido. Em menos de um mês, ela tá assim, ó. Muito rápido, muito rápido mesmo. E ainda tá saindo mais brotinho, tá vendo? Vai ficar bem mais florida. Todo dia, Paulo vem olhar pra ver se tem novas cores, né? Que ele fala, mamãe, nasceu uma laranja, nasceu uma vermelha, não tinha rosa. E ele fica sempre vindo aqui, ó, olhar. Mas é lindo demais, mulher. Uma pena que o cenário não ajuda, né? Mas a plantinha é linda, 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 linda. E o melhor de tudo é porque chega beija-flor. Vocês acreditam? A gente já pegou várias vezes beija-flor aqui. A Paulo já viu, eu já vi, o Estevam já viu. É tão bonito, né, minha gente, beija-flor. Beijando a flor. Lindo, ó. Aí é isso, eu vou ver se as que eu comprei também vai florescer, né? Joguei por ali, por aqui também, pra ver se consegue, tipo, completar aqui esse cantinho. Mas ainda vai sair muita florzinha, olha pra isso. Acho que essa daqui amanhã já tá desabrochando. Tem ali também, tem uma que tá escondida aqui, ó. Ai, mulher, fica lindo, né? Hoje foi dia de lavar os panos que eu uso no piso, né? Pano de chão. Lavo com sabão em pó, água sanitária. Às vezes eu coloco dentro da máquina também. Enfim, amiga, eu vejo. Mas os panos daqui, ó, são limpinhos, sabe? Eu gosto de sempre manter assim, até os panos de piso, ó. O mais limpinho e branquinho possível, tá vendo? Aí lavei. Lavei esse aqui também. Todos são lá do lojão de São José, minha gente. Esse paninho aqui, de estilo saco, né? Pano de saco é maravilhoso, viu? Pra limpeza pesada, pro dia a dia. Sem falar que ele absorve muito bem a água. Ele é algodão. Maravilhoso, maravilhoso. Recomendo demais, eu tenho em casa. Eu mesma tenho uma coleção, minha filha, desses panos. Uso muito. Principalmente aqui no banheiro, que não tem box, né? Então, perfeito. A gente que tem criança tem que tá sempre secando o banheiro. E esses paninhos aqui, ó, são uma mão na roda. Muito, muito bom ter. Hoje, eu não tô afim de passar a vontade, amiga. Eu vou fazer um bolinho aqui de milho, que eu já estava desejando. Esses dias estão frios, sabe? E aí, mulher, não sei porquê, mas combina demais, né? O cafezinho com bolo de milho. Ó, vou começar colocando essa latinha, tá bom? De milho aqui, sem a água. Em seguida, você vai usar três ovos, tá? Ó, vou colocar aqui um, dois, três. Três ovinhos. O açúcar, eu não gosto de encher a xícara, não. Mas fica à vontade pra você colocar uma xícara assim, sabe? Eu acho que essa xícara aqui é de 250 ml. Mas aí, como eu gosto do bolo um pouquinho mais aguado, aí eu coloco assim, entendeu? Esse meio que faltando um dedinho pra encher a xícara, tá? Acabei de colocar meia latinha de óleo, certo? Metade mesmo. Aí, vou despejar aqui. E agora, eu vou encher essa mesma latinha com o cuscuz, né? Aqui em casa, eu uso o flocão, então eu vou usar ele mesmo, tá? Mas, minha gente, com a milharina fica mais gostoso, na minha opinião. Sei lá, fica mais gostoso. Mas, com o cuscuz também dá certo, tá? Com o flocão, especialmente, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Tá até aqui em cima, dentro do potinho, né? Ó, aí não tem segredo. Você vai colocar aqui, ó. Mulher, eu tô tão boleira de milho, você não tá entendendo. Porque é um bolo que eu faço e fica gostoso, né? Que dá certo. Pelo menos esse, entendeu? Quem me acompanha aqui há um bom tempo sabe que eu não tenho talento nenhum pra fazer bolo, minha gente. Mas, esse aqui de milho dá super certo. Por isso que eu me sinto, assim, na confiança de passar pra vocês. É muito fácil. Eu até, inclusive, aprendi a fazer com a Letícia Veloso, viu? Ela ensina, assim, com muita praticidade. Tudo parece ser bem fácil e é, né? Quando a gente segue o passo a passo direitinho, entendeu? Vou também colocar uma latinha de leite. É bom porque a própria latinha, né, minha gente? A gente já desenrola tudo, tá? Ó, enchi aqui a latinha, eu vou colocar aqui também. Coloquei aqui também, miga, metade, tá bom? Da xícara com coco ralado. O coco ralado, minha gente, na minha opinião, é opcional. Mas, fica mais gostoso, tá? Por que é opcional? Porque se você não tiver e for fazer, também dá certo. Fica gostoso. Mas, o coco ralado dá um toque que, minha gente, é muito bom. Muito bom. Aí, eu coloquei aqui, ó. Um pouquinho até, mais da metade, né? Porque eu gosto, entendeu? Aí, vou despejar aqui, tá? Ó, o coco ralado pra mim, no bolo de milho, faz uma diferença grande, minha gente. Eu gosto, sabe? Aí, essa parte, não vou te mostrar, não. Mas, eu vou falar, vou dar uma pulsar, vou mexer aqui, certo? E aí, quando misturar tudo, eu vou colocar uma colher de sopa desse fermento aqui, ó, pra bolo mesmo, né? Tá vendo? Colocar uma colher de sopa. Eu uso a própria tampinha, que é a mesma medida da colher. Aí, depois, eu coloco no pulsar. E depois, eu despejo na forma, tá? A forma já tá untada. Então, é isso, miga, é um bolo fácil. Fica muito gostoso. Fica pronto também rapidinho, né? O meu forno tem uma potência boa, então, no instante, fica pronto. E eu espero que tu tenha entendido a receita, porque, assim, né? Josete é péssima pra ensinar a receita, mas mostrei aqui com muito carinho. Prontinho, miga. Vamos agora colocar no forno. Eu untei com margarina e o próprio fubá, tá bom? Fica bom também assim. Aí, é isso, ó. No instante, fica pronto, né, a massa. Eu demorei um pouquinho mais, porque eu precisei gravar pra vocês, mas é um bolinho muito prático e muito rápido também, viu? Vou colocar no forno. Enquanto isso, eu vou lavar o tapetinho. E quando estiver pronto, eu te mostro. Enquanto o bolo tava no forno, eu já fui adiantando o terraço, porque, mulher, tava um caos. Muito bagunçado, muito sujo também. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma brilhante ideia de deixar um tapete bem aí, entendesse? Que é para os meninos brincarem, mas, mulher, fica muito sujo. Suja muito rápido. E aí, eu vou retirar dessa vez e não vou colocar mais, não. Foi a última vez, eu jurei pra mim mesma, porque o bichinho fica podre, entendesse? Aí, eu fui retirando as mesas, as cadeiras também. Tinha muito brinquedo espalhado aí nesse terraço, que é geralmente o cantinho que os meninos brincam também, né? E aí, eu fui tirando tudo, mulher. Tinha também muito calçado. Uma coisa que eu até preciso comprar, o Congência, é uma sapateira, entendesse? Porque fica tudo espalhado, mulher. É uma agonia. Aí, eu acabei juntando tudinho e colocando lá fora, né? Aproveitei também o embalo já pra lavar tudo. Porque eu tava deixando tudo aí fora. E fica ruim, né? Fica feio, fica desorganizado. Então, o ideal mesmo é estar no cantinho específico. Aí, eu vou comprar uma sapateira pra deixar nesse cantinho, porque fica muito prático. E como no quarto da gente não tem praticamente espaço, eu vou deixar aí fora mesmo, tá bom? Vocês costumam deixar algumas sandálias também, do lado de fora, perto da porta? Comentem pra mim. Eu acho muito prático. E é isso, mulher. Fui tirando o tapete. Tinha muita areia, muita sujeira. Eu não me lembro a última vez que eu tirei esse tapete aí pra lavar, minha gente. Então, você já tira aí a sujeira, né? Que tava. Aproveitei também, passei a vassoura na parede, porque aqui dá muita traça. Não é nem tanto teia de aranha. Vocês acreditam? Tem muita traça. Então, vez ou outra, tem que passar sempre a vassourinha na parede, né? Pra poder limpar e soltar essas traças aí que ficam. Você olha pra cima e vê aqueles pontinhos pretos, sabe? É horrível. E é isso. Mulher, eu fui varrendo bem direitinho. Pra deixar o terraço limpíssimo, né? Ainda mais porque é um cantinho que os meninos costumam brincar bastante, como eu já falei. E essa vassourinha é guerreira, tá, amiga? Eu comprei ela a um senhor que passa aqui pela rua vendendo vassoura, mas a bichinha aguenta a rojão. Doida pra ver ele passando de novo pra comprar novamente. Muito boa. Depois de varrer, eu já fui colocando a mesa e as cadeiras. A plantinha eu deixei ali em cima, mas eu vou tirar, tá? Essa exameucoca foi manhã que me deu justamente pra colocar num cantinho aí no terraço, só pra dar um toque de verde mesmo, porque tá muito branco, né? Tudo muito branco. Aí também coloquei a mesinha dos meninos e eles ainda usam, tá? Essa mesinha. Por isso que eu ainda a tenho, né? Pra fazer atividade da escola, pra fazer atividade com massinha também. Então, pra fazer refeição também. Então, eu gosto bastante de ter ainda essa mesinha, né? Acredito que vai acompanhar eles por um bom tempo ainda. A sua criança tem essa mesinha? Gosta? Porque é que eles gostam, tá? Então, eu tô fazendo questão de manter, né? Mesmo sem tanto espaço do lado de dentro da casa. Aí fui aproveitar e tirei também a areia dessa parte. Porque mesmo sabendo que eu vou lavar o tapete, eu não queria colocar o tapete no chão sujo, né? Aí é isso, mulher. Fui espalhando o tapete, colocando água, sabão. Hoje, especialmente, eu só lavei o tapete com água e sabão em pó mesmo. Às vezes, eu coloco água sanitária. Mas eu já tava aí, tava com preguiça de ir lá dentro, pegar, entender assim. Aí é isso, mulher. Sem segredo, fui esfregando com a vassoura mesmo. Acho que a costa dói, viu? Nessa brincadeirinha. Sabe como é, né? Miga, gente novo, maio com a coluna de 80 anos. Aí é isso. Eu fui esfregando sem dói, sem piedade. Com a vassoura de piensava mesmo. Se eu estivesse muito motivada, eu passava a escova de roupa, né? Me ajoelhava e esfregava. Mas hoje não foi o dia, meu amor. Não tava afim de lavar o tapete. Lavei na força da obrigação. Mas deu certo no final. Ele ficou limpinho. Eu também uso o rodo. O rodo auxilia bastante, viu, Miga? Assim, na hora de lavar o tapete. O rodo é muito bom porque ele consegue puxar e tirar o excesso. O excesso, né? De sabão, de espuma. O excesso da água, no geral. Então, usem rodo porque o bichinho, assim, ajuda demais, demais nessa tarefa. Aí, na tua casa, tu costuma lavar os teus tapetes? Ou tu pede pra alguém lavar? Você terceiriza esse serviço. Depois da labuta, vem a vitória, né, mulher? Ô, sensação gostosa. A menina de ver o tapete lavadinho, limpinho. Não tem coisa melhor. Depois, eu faço uma trouxinha. Eu tiro todo o excesso de água porque ele fica muito pesado pra pegar, entendeu? Aí, eu tiro todo o excesso de água e estendo. E depois do tapete, eu já fui adiantando esse lado aí de casa. Esfreguei também. Aproveitei, né? Porque já fazia um tempinho que eu não fazia esse serviço de lavar com água, esfregar. Então, eu fiz isso também. Essa parte, principalmente, que a gente usa mais, né, com os meninos. Então, eu gosto de deixar ela bem limpinha. Aí, com água e sabão em pó, né, e a vassoura piaçava, foi esfregando bastante aí pra tirar o máximo de sujeira, né, minha gente? E aproveitei também que hoje tinha água. Então, assim, foi só bênção. O tapetinho já tá aqui escorrendo. Ó, eu sempre deixo em cima dessas poltronas porque é de ferro, sabe? Então, não tem problema. Eu deixo escorrendo aqui o peso, né, porque o tapete, quando molha, fica muito pesado. Só que como ele tem um tamanho ok pra pegar sozinha, aí eu consigo jogar ele aqui por cima, entendesse? Aí, vou deixar escorrendo a água aí. Quando já tá bom, não tem tanta água, aí eu coloco no varal mais estendidinho, mais aberto, né? Porque seca ainda mais rápido, tá? E o piso aqui, ó, da área externa tá bem preto por conta das chuvas, né, miga? Mas tem um produto que a gente passa e limpa. Eu não sei qual é, mas eu sei que tem. Se tu souber, comenta aqui pra mim. Acho que manhã já falou desse produto pra mim, mas eu esqueci. Tá vendo, ó? Tá bem preto mesmo. Parece que, né, jogou uma tinta, assim, preta de lodo, ó. Tá vendo tudo isso por conta da chuva, minha gente? E também nunca mais eu lavei, esfreguei, sabe? Nunca mais. Sinceramente, eu fiz isso. Aí também, né, acumulou. Essa parte aqui é a parte que eu mais limpo, porque é o que a gente usa mais, né? Tipo daqui pra cá. Ó, essa partezinha aqui, tá vendo? Essa parte daqui pra cá a gente usa mais. Até quando tá chovendo, a gente consegue ficar por aqui, sabe? Coloquei água na planta. Essa plantinha aqui é guerreira, viu? Preciso comprar um vaso maior. Mulher, mãe, eu toda vez me cobra. Josi, vamos replantar. Compra um vaso, vamos pra terra. Que eu esqueço. Mas eu quero comprar. Quero esquecer, não. Aí aqui eu deixei as sandalinhas, ó, dos meninos. Essa aqui que eu tô usando por enquanto. A de Estevão tá com ele. Mas sandalinha assim de pé. A gente sempre deixa assim aqui fora mesmo, porque fica pronto, né? Fica prático. Coloquei um tapetinho aqui, porque aqui fora tá molhado. E mulher aqui tava uma bagunça tão grande, que agora sim, deu aquela sensação de paz, né? Coloquei a mesinha aqui dos meninos, ó. Tá vendo nesse cantinho. E amiga, a parede tá... Ela tá... Como é que fala? Estufando por conta da chuva. Vocês acreditam, ó? A gente toca aqui, ó. Tá úmida, sabe? A gente sente. E ela fica soltando também, ó. As partezinhas aqui ficam caindo tudo. Ó, tá vendo? E agora nesse tempo de chuva que tá se iniciando, a gente tá até com medo, né? Porque não sabe como é que a casinha vai reagir nessas chuvas que estão vindo por aqui, né? Pelo Nordeste. Mas bora lá. Desse ladinho aqui, ó. Coloquei a plantinha. As a miocuca aqui. Mãe me deu, né? Pra colocar aqui no terracinho. Ela é linda, minha gente. Linda. Queria eu que ela nem crescesse. Ficasse exatamente assim. Porque ela tá linda. Tô achando linda assim. Do jeitinho que tá. Aí aqui no piso, eu só varri mesmo. Nem passei pano nem nada. Só varri o básico do básico mesmo. Limpei bem direitinho. Só faltou limpar a mesinha. Porque já tá batendo a hora de pegar os meninos na escola, sabe? E como gasta um pouquinho de tempo, aí eu deixei pra outra ocasião. Passar um paninho aqui na mesa mesmo. Ali embaixo tá um pouquinho sujo. Aí aqui em cima ficou assim, ó. Coloquei esse vasinho. Que inclusive é lindo, minha gente. Eu comprei lá na Le Biscuit. Aproveitei até uma promoção. De 50 reais. E ele tava por 25, né? Metade do preço. Aí eu achei tão lindo. Tão diferente. E trouxe. Essa plantinha eu já tinha. Aí deixei aqui fora, ó. Ficou muito fofinho. Gostei. Aí aqui nesse canto, né? Tá os livros que eu faço devocional. Esse livrinho aqui, ó. Mulheres Improváveis. Que é muito bom. Meu devocional. Café com Deus Pai. E minha Bíblia. Sempre deixo aqui porque fica prático também. Na hora de fazer devocional já tenho tudo à mão. Então já fica aqui nessa mesinha, né? Eu sinto aqui nessa cadeira e faço meu devocional. E é isso, mulher. Menina. Se eu soubesse que eu ia fazer tudo o que eu fiz bem rapidinho, eu ia ter preguiça. Aí passei uma vassourinha por aqui também porque não era nem teia de aranha. É traça. Ainda tem uma azaleia agarrada, ó. Traça gruda na parede. Que é uma beleza, né, minha gente? Aí eu fui passando aqui a vassoura pra tirar, sabe? As traças que tinha. Minha gente, olha que bolo. Olha que... Eu quero respeito aqui com essa boleira, viu? Ó, e o coco fica brilhando, sabe? O coco ralado que a gente coloca. Minha gente, olha que delícia de bolo. Meu Deus, muito fofinho. Vou comer aqui logo esse pedaço porque eu não vou resistir, entendeu? Mas eu espero que tu tenha gostado da receita. Que tu faça também. Se tu gosta de bolo de milho, faz assim, desse jeitinho que dá certo, tá? Minha gente, o cheiro disso aqui, você não tá entendendo. Que delícia. Ai! E é isso, mulher. Bolinho de milho, ó, já tá garantido com cafezinho, viu?